Fala rapaziada, pô, vocês pediram e eu tô trazendo pra vocês uma ideia de ganhar aquela pratinha, afinal o carvão pro carnaval é necessário e tá chegando, então eu vou dar uma dica pra vocês, eu tô falando do aviator, você vai utilizar do aviãozinho, vai vendo ele subir, prestando bem atenção e vai dar o cash out antes dele cair, pô, você não vai dar mole pra não perder a sua grana que você ganhou durante aquele momento, durante o processo de fazer a sua rendinha naquele momento ali. Então, você vai no primeiro link que tá aqui fixado nos comentários pra você acessar o nosso link e entrar lá no aviator pra levantar essa prata com muita tranquilidade, meu amigo, você vai ver que é bem de boa pra você levantar esse carvão aí. Eu vou fazer agora o meu aqui, pra que vocês possam ver ao vivo aquela ideia, vamos lá. Olha lá, o meu, comecei com 200. Coisa linda, só sobe, meu filho. Ele foi lá, 582, tranquilo, beleza. Vamos agora com 400, vamos ver o que vai dar. Vixe, esse deu ruim, não deu bom. Foi-se embora os 400, vamos de novo, 400 de novo. Disparou, hein, vai explodir, vambora. Olha, que beleza, ele vai, hein. Maravilha, 1296, mole. Rapidinho, direto no meu bolso. Agora você olha aí, o meu saldo na tela, pra que você veja o lucro e é mole. Vou sacar bem tranquilo, vou fazer o saque. E agora com o meu saldo na tela, você pode ver a forma de utilizar o aviator pra ganhar aquela grana. Então vem, utiliza o nosso link que tá no primeiro comentário fixado. Valeu? Fala, torcida vascaína. Depois dessa propaganda, você está no canal Os Vascaínos. Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar pra pertinho das notícias do meu, do seu e do nosso gigantesco da colina, num dia em que temos alguns assuntos importantes a tratar. Principalmente se tratando de São Januário, que pode aí estar sendo cedida para outros clubes utilizarem. Eu vou utilizar o martelo pra dar minha opinião em relação a isso daqui a pouco. Também vamos falar aqui de uma lista de desfalques que o Vasco terá pra partida frente ao Botafogo amanhã no Maracanã. Também vamos tratar ainda de reforços. Manuel Capasso, que ainda não foi anunciado e deve ser anunciado a qualquer momento. E também a situação envolvendo o interesse do Vasco em Cuejar, volante, ex-jogador do Urubu, que eliminou o Urubu no último Mundial. E foi muito bonito. Beleza? Então, ó, fica aqui no canal, senta o dedo no like, deixe o seu comentário. E por favor, inscreva-se aqui no canal pra fazer esse canal crescer ainda mais. Fazer com que a gente possa levar a palavra do gigante da colina cada vez mais longe. Então, só depende de você. Agora, vou te dar um papo. Quer ganhar uma camisa do Vasco hoje? É, essa camisa aqui. Quer levar essa camisa pra casa? Só depende de você, meu amigo Vascaíno. Você se torna membro do canal através do Pix. HojeVascaínoZoom, arroba gmail.com Manda um comprovante pra esse Pix mesmo, pra esse mesmo endereço de e-mail. Um Pix de 20 reais. E você fica membro durante um ano. Pagamento único. Você só vai pagar de novo em fevereiro de 2024, quando a gente já estiver na Libertadores. Então, você Vascaíno, concorra a essa camisa. Vire membro, participe de live com a gente. São tantas coisas que você não perde por esperar. Galera, falando do jogo de amanhã, o Vasco tem quase que um time inteiro de desfalques pra partida contra o Botafogo. É isso mesmo. Eu vou utilizar a colinha pra elencar aqui pra vocês os desfalques. Ó, vamos lá. Ivan não joga. Léo Jardim não joga. Tiago Rodrigues, que tá essa situação. O cara não sabe se fica, não sabe se vai embora. Hoje, ele é terceiro ou quarto goleiro no Vasco. Quase não tem oportunidade de jogar. E já não queria ficar mesmo. Então, bye bye pro Tiago Rodrigues. Robson, que teve um problema na coxa na partida contra a portuguesa. E ainda não voltou. Jair, que teve um tiramento de grau 1 também na coxa. Ainda não voltou. Mas, segundo as informações, jogaria contra o Botafogo, não fosse a questão do regulamento. O nosso querido Marlon Gomes, que chegou da seleção sub-20, também lesionado com estiramento de grau 1. São três estiramentos de grau 1 nessa lista aí. E o Marlon Gomes deve voltar na reta final do estadual. E o Lucas Figueiredo, também com problema na coxa, daqui a pouco estará de volta. Então, são sete desfalques, sete jogadores que não poderão jogar contra o Botafogo. O Vasco, que vai a campo com o goleiro Red House no gol. O nosso querido House vai ser o guardião da meta. Dois gigantes da colina. A gente deseja sorte ao House. E espera que o Vasco faça uma excelente, uma ótima partida contra o Botafogo. Tirando isso, o Vasco deve ter poucas mudanças em relação à equipe que jogou contra o Fluminense. Barros e Rodrigo devem ser mantidos. A única mudança deve ser em Galarza. Matias Galarza não deve ser titular. Deve entrar no lugar do Galarza, talvez, o Eric Marcos. Fazendo ali a ponta esquerda. Ou, quem sabe, o Vasco desloque o Alex Teixeira para ali. Traga o Nenê para o meio. O Vasco jogue com dois jogadores mais experientes nessa partida. Então, só amanhã, teremos uma noção do que Maurício Barbieri pretende fazer contra o Botafogo. Galera, eu quero pincelar aqui um assunto muito sério. Vocês vascaínos vieram a esse vídeo, provavelmente, também por conta disso. O Vasco pode, segundo informações, sentar para conversar com a dupla Fla-Flu, que eu chamo de Fra-Fru, para conversar a respeito do Maracanã e de São Januário. O Vasco está nesse embrólio envolvendo o Maracanã. Esse embrólio pode gerar ao Vasco oportunidade de jogar no Maracanã. O Vasco briga ainda para pegar a concessão da gestão do estádio. Mas o Vasco não quer ficar brigando com a dupla Fla-Fru. O Vasco quer uma relação boa, uma relação apenas de adversários, não de briga interna, até porque isso enfraquece o futebol carioca. Mas daí, eu concordar com isso, a gente vai um outro momento. Por exemplo, quando envolve o Vasco emprestar São Januário para esses dois clubes, eu sou totalmente contra, não sou a favor. São Januário não é casa do Fluminense, não é casa do Flamengo e não é casa do Botafogo, assim como o Maracanã é casa de todo mundo. Todos os times cariocas têm o direito de jogar no Maracanã, porque o Maracanã não é um estádio privado. São Januário é um estádio privado, pertence ao clube de regatas Vasco da Gama. E aí, vamos aos históricos. Toda vez que esses clubes jogam em São Januário, tem quebra de banheiro, sujeira de arquibancada, pintam coisas lá, fazem um monte de parada errada dentro do estádio, porque não sabem se comportar. E aí, a gente vai aceitar que esses caras joguem e tragam a torcida deles para São Januário? É óbvio que não. Eu espero que o Vasco tenha aí bom senso na hora de não permitir isso. A última vez, teve muito problema contra o Fluminense, chamaram o São Januário de chiqueiro, fizeram um monte de graça, e agora a gente não pode aceitar que esses caras voltem a jogar no nosso estádio. Então, a gente aqui do canal Os Vascaínos, e também você, Vascaíno, que assiste a gente, tem a obrigação de pressionar o Vasco para que isso não aconteça. A gente não pode aceitar que esses clubes venham a jogar em São Januário. Edu, mas a gente briga para jogar no Maracanã. Voltando, Maracanã é estádio público, é um direito nosso, porque lá é um bem público, não é nada particular. São Januário é particular e é casa do Vasco. Eles não têm o direito de jogar aqui, mas nós sim, nós temos o direito de jogar no Maracanã, até porque todo mundo aqui paga imposto. O Maracanã é de todo mundo. Então, não me venham com papinho de fazer amizade com eles e cedeçam ao Januário para eles jogarem. Não é justo, isso não é certo. E você, Vascaíno? Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. Se você aceita, se você acha certo, esses caras jogarem dentro do nosso estádio. Então, eu espero a opinião de vocês aqui nos comentários. E também, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora, mais tranquilo, depois dessa martelada dada, dessa possibilidade desses caras, quero passar umas notícias rápidas para vocês. Ó, esse esquema de manipulação que rolou na Série B não envolve nenhum jogo do Vasco. Vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Outra coisa, o Vasco vai ao mercado sul-americano trazer mais jogadores. Antigamente, você poderia relacionar para as partidas cinco jogadores. Agora, você pode, depois da reunião ontem na CBF, relacionar sete jogadores. Então, o Vasco, que já tem quatro estrangeiros no elenco, o quarto vai ser Manuel Capasso, vai ao mercado para buscar mais estrangeiros e o Vasco deve utilizar o mercado sul-americano para isso. A gente espera agora o que o Vasco vai fazer e qual vai ser essa movimentação. Por falar em jogadores estrangeiros, Manuel Capasso ainda não foi anunciado. Mas já fez exames médicos, está terminando todos os trâmites burocráticos, já está treinando no Vasco. Manuel Capasso é jogador do Vasco. Não há a menor necessidade, confirmando aqui, recebendo ainda, apurando notícias aqui, ao vivo com vocês. Não há a menor necessidade da gente se preocupar em relação a isso. Manuel Capasso é jogador do clube de regatas Vasco da Gama. Outro gringo que interessa ao gigante é Gustavo Cuejar, jogador do Al-Rilau. Lembra do Al-Rilau, que eliminou o Urubu no Mundial? O nosso querido Gustavo Cuejar interessa ao Vasco, o Inter tem um interesse entre ontem e hoje. Ainda estamos tentando apurar, mas não teve nenhuma grande novidade. Mas, de fato, toda hora a gente consegue apenas confirmar. O Vasco está negociando com esse jogador. O Vasco demonstrou interesse, mas a realidade é uma só. O Cuejar só deve ser liberado para poder vir jogar no Vasco ou no futebol brasileiro a partir do meio do ano. Beleza? Galera, hoje, 8h30, tem live aqui no canal e sorteio da camisa do Roberto Dinamite para os membros do canal. Então, se torna membro rápido aí para você concorrer a essa camisa R$ 1,99 por mês ou R$ 20,00, uma única vez. Você paga R$ 20,00 hoje, só vai pagar R$ 20,00 de novo daqui a um ano e vai concorrer a essa camisa, a outras camisas. Aliás, tem uma camisa só para o grupo anual, então são dois sorteios, você concorre a duas camisas e também vai poder participar de live com a gente e outras tantas coisas que você, Vascaíno, vai poder curtir sendo membro do nosso grupo, lá no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, você não vai dar mole. Beleza? Galera, um abraço, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, martelo no like e martelo nos comentários. Então, beleza, galera? Vamos lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.